Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Lineu Rodrigues. Obrigada pela presença, Lineu. É um prazer, é um prazer estar aqui nesse programa que já é uma referência para a sociedade brasileira falar um pouco da questão dos recursos hídricos e agricultura. No programa de hoje, então, vamos saber a importância de se fazer a gestão da água. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. É difícil, às vezes, entender por que o Brasil está passando por problemas de falta de água, já que o país tem uma das maiores reservas de água doce do mundo. Mas a questão é um pouco mais complexa, uma vez que o recurso hídrico é importante para atender os diversos setores da sociedade e para garantir água para todos, planejamento e gestão são indispensáveis. Lineu, não é a primeira vez que nós tratamos desse assunto, água, aqui no programa, até devido à sua importância. É porque, com tanta água disponível aqui no país, nós ainda passamos por esses momentos. Nós temos alguns problemas em algumas regiões do país, mas não podemos também generalizar isso para todo o Brasil. Está certo que a chuva é variável e a gestão da água é feita em escala de bacia hidrográfica. Já que a chuva é variável, a disponibilidade de água em algumas bacias hidrográficas também é variável. Como a população cresce, as demandas crescem, se não houver uma adequada gestão e planejamento desses recursos hídricos, com certeza vai haver essa chamada crise hídrica. E hoje, então, qual é a região mais afetada? Se você observar, por exemplo, na área agrícola, onde a água faz todo, completa o seu ciclo hidrológico, quando ela infiltra, no período da seca, ela recarrega os rios, você quase não observa esse problema. Nós temos problemas, por exemplo, nas grandes cidades, como São Paulo. Em São Paulo, a precipitação que bate no solo, pelo fato do solo estar impermeável, ela não infiltra, ela escoa rápido e vai embora. E é uma bacia hidrográfica também que tem uma disponibilidade de água fixa, e a população crescente, as demandas crescentes. Então, nesse contexto, se você não faz um adequado gerenciamento, um adequado planejamento do uso dessa água, acontecem os conflitos e os problemas, como a gente agora observa hoje, na região de São Paulo, que é uma região rica, importante para o país. Por isso, toda essa divulgação na mídia. O que faltou, no passado, fazer para que a gente evitar essa situação de hoje? Essa é uma boa pergunta. Então, eu acho que é um problema que nós temos hoje, que a gente não resolve ele em curto prazo. É um trabalho de planejamento médio e longo prazo. O que deveria ter sido feito é como você faz quando você gerencia a sua conta no banco. É ter um entendimento dentro da escala de bacia hidrográfica, que é onde se faz o gerenciamento da água, da disponibilidade hídrica, ou seja, quanto de água tem disponível para uso. Em seguida, fazer um estudo bem claro e detalhado da demanda por aquela água e também da previsão de crescimento da demanda por aquele uso do recurso. Com isso, você faz como se fosse uma caderneta. O que tem e o que vai ser demandado e como vai crescer ao longo do tempo. E com isso, você planeja. Então, esse planejamento faltou. Com isso, você pode construir barragens, você pode fazer estruturas, por exemplo, de manter o solo mais coberto, que favorece a infiltração da água no solo. Esse trabalho de conservação de água e solo. Esse trabalho também que hoje faz parte desses programas de pagamento por serviço ambiental. E ainda é possível reverter essa situação, então? Ela é possível, mas não em curto prazo. Por exemplo, nós temos um trabalho muito importante dentro da Embrapa, que vale a pena citar, que é o trabalho da Rede Agrohidro. É uma rede que nasceu dentro da Embrapa. Hoje, ela faz parte. Aí, nós temos várias instituições nacionais e internacionais que compõem essa rede. São mais de 100 pesquisadores que estudam a questão da água na agricultura. Então, o principal projeto da rede hoje, a gente procura estudar o impacto da agricultura, sobre a mudança do uso do solo, o impacto das mudanças climáticas, alteração climática nos recursos hídricos e na produção de alimento. E, com isso, propor estratégias de mitigação e adaptação. Então, para reverter essa situação, é um trabalho grande de gestão e planejamento. Ou seja, aprender com o passado, para que você possa pensar no futuro. E, nesse contexto, é importante colocar a água como prioridade, dentro da agenda prioritária do país. Isso é fundamental. Falando em agricultura, então, a agricultura hoje é tida como uma vilã. Na mídia, a gente ouve muito isso. Isso é verdade? Na verdade, isso é uma grande confusão e uma injustiça que se faz. Porque, se você pegar hoje a agricultura, é importante você diferenciar o que é agricultura de sequeiro e o que é agricultura irrigada. A agricultura de sequeiro, que é 97% da nossa cultura, se você considerar as pastagens, ela é como se fosse uma vegetação natural. Ela não concorre pelo uso da água. Ali, ela não retira a água dos rios mananciais. A outra parte, que é muito pequena, que é em torno de 3%, 4%, que é a chamada agricultura irrigada, essa sim, essa retira a água do manancial. Então, essa aí que a gente tem que observar e fazer um manejo em cima dessa agricultura irrigada. Mas a gente tem que ter em mente também que, para produzir alimento, não tem segredo. Precisa de água. O que a sociedade precisa entender e definir é o quanto de alimento que a gente precisa, se define-se o quanto de água é necessário para produzir aquela quantidade de alimento. E, dada hoje todas essas pressões que tem sobre a agricultura, por exemplo, a agricultura hoje não é só produção de alimento. Ela tem essa questão de multifuncionalidade, tem saúde, biocombustíveis, existem esses estresse térmicos, estresse hídrico. Isso tudo, de certa forma, ele inviabiliza e dificulta a agricultura. Então, o que nós temos que fazer, nesse caso, é trabalhar nas práticas conservacionistas. Então, a agricultura não é vilã. A agricultura, na maior parte das vezes, se você olhar onde ela está junto com o centro urbano, ela não concorre com o uso. E ela permite que a água complete o seu ciclo hidrológico. Ela permite que a água infiltre, que a água vá para os mananciais, principalmente durante o período seco, como nós estamos vivendo agora. Se você tiver com a superfície toda impermeabilizada, a água não infiltra, aí você pode ter certeza. Os nossos rios vão secar durante o período seco. A não ser que você construa uma infraestrutura que é fundamental para a agricultura irrigada na nossa região, que chama-se barragens. Você falou na questão da irrigação, a agricultura irrigada. Qual a importância, então, da irrigação para a agricultura? É fundamental. Se você pegar esse cenário, então, de crescimento populacional, previsto para 2050, os estudos, 9 bilhões de habitantes. Aumento da demanda do produto. Aumento para o produto de melhor qualidade. Todas essas pressões que eu citei, multiflucionalidade, estresse térmico, crescimento desigual nas regiões, esse nexo água, alimento e energia que estão relacionados. Então, para você suprir essa demanda futura de alimento, não tenho dúvida nenhuma que isso passa pela agricultura irrigada. Onde, hoje, nós irrigamos no Brasil cerca de 6 milhões de hectares, que apresenta 3, 4% da nossa área agrícola, que a gente tem potencial de crescer muito mais. Então, nesse sentido, o que nós temos que pensar é a agricultura irrigada como fornecendo alimento, base para a sociedade que está em crescimento. Então, é mito dizer que gasta-se muita água com a irrigação? É mito. Porque a agricultura irrigada, ela retira, você tem que fazer gestão. É fundamental entender que produzir alimento precisa de água. Mas a agricultura irrigada, ela é muito pequena. Nós temos regiões de conflitos, certo que temos. Nessa região, nós temos que fazer um gerenciamento mais adequado, um gerenciamento e um planejamento mais próximo. E nessas regiões onde existe o principal conflito hoje da agricultura irrigada, é a agricultura irrigada com a produção de energia elétrica. Então, isso aí, a gente tem que fazer um gerenciamento. Agora, precisa-se de água para produzir alimento. E isso tem como se organizar. Nós utilizamos, Juliana, menos de 1% da água disponível nos nossos rios. É muito pouco. A gente tem que fazer um melhor uso dessa água. Eu não quero aqui criar uma cultura do desperdício, mas que a gente use, tem que criar valor econômico para essa água que está, na maior parte dela, indo para os oceanos. Nós temos que considerar o fator que é a água necessária para a manutenção da vida do rio, a água necessária para o primeiro uso dela, da Lei 9.433, que é a dessinentação de animal e uso humano, e depois o resto é a água otorgada para gerar um bem econômico. Então, essa água que vai para a irrigação, ela é uma água que faz parte, que é um pouquinho, e ela é uma água otorgada, ela é legal. Quando o produtor liga o pivô central dele, ou liga o sistema de irrigação localizado, liga o sistema de irrigação dele, ele está utilizando uma água que o governo, que está instituído o poder, deu permissão para ele utilizar aquela água. Então, não tem por que ter conflito, não tem por que criar todo esse dilema. Se você fala, por exemplo, nessa bacia geográfica, 90% da água está sendo utilizada para fins de irrigação. Não há problema, porque essa água está num processo de gestão de outorga. Então, se ela é uma água legal, que foi feita dentro daquela contabilidade, essa água, então, que é utilizada para irrigação, é uma água legal. Então, ela não cria conflito nenhum. Não tem por que vilanizar a agricultura. Agora, um erro que corre muito, e isso na mídia a gente ouve muito, é a agricultura utiliza 70% da água disponível do planeta. Isso é um erro. Esse 70% da água que a agricultura utiliza, é quando você compara com todos os setores. Da água que é retirada dos rios e são otorgadas para fins urbanos, para fins industriais, dessa quantidade, 70% em média vai para fins agrícolas. E nesse contexto, de toda essa água, é menos de 1%. É muito pouco. E na prática, então, Lineu, como fazer o melhor uso dessa água que você disse que nós não usamos da maneira correta? Essa água, na verdade, na agricultura, o agricultor, quando a gente anda pelo campo, diz que ele tem hoje uma consciência ambiental muito grande. E aliado a isso, ele tem a questão que a água é diretamente associada com a energia elétrica. A energia elétrica é muito cara. Se ele usa muita água, ele vai usar muita energia, ele vai gastar muito. Então, ele tenta usar a água da maneira mais racional possível. Nós temos que fazer com que as nossas inovações, com que as nossas tecnologias cheguem ao campo, cheguem ao produtor. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar um pouco mais. E nesse sentido, então, podemos usar tecnologias principalmente para manejo de irrigação. Nós temos aí tensiômetros, nós temos os satélites que podem ser utilizados para manejo da água, nós temos a questão da agricultura de precisão e dentro dela a irrigação de precisão, onde você pode estar utilizando técnicas para aumentar a eficiência do uso dessa água é o que a gente chama de produtividade do uso da água. É a quantidade de matéria, de produto produzido por metro cúbico de água utilizada. E são tecnologias hoje que estão acessíveis ao produtor? Elas estão acessíveis. A Embrapa e suas parceiras têm tecnologias disponíveis para isso. Tem muita inovação nesse setor. A gente tem que fazer o nosso trabalho, como a gente faz nos congressos, nas palestras para os produtores, mostrar o que existe e o produtor também procurar. Procurar porque existe muita coisa e a gente tentar agora pegar esse problema que é complexo da agricultura, muitas variáveis, clima, escoamento de produto e fazer, através de soluções simples, gerar tecnologias que sejam de fácil uso para o agricultor. Ok, Lino. Então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Alineu Rodrigues, sobre gestão da água. Lino, você falou em irrigação de precisão, né? O que seria essa tecnologia? Então, quando a gente pensa no manejo racional da água, a gente tem que pôr todas as ferramentas que existem na mesa e avaliar aquela melhor. Aquelas que se adequam para cada caso, para cada situação. Então, nós temos uma diversidade. Nós temos aquelas técnicas que se baseiam na medida da água na planta, aquelas técnicas que se baseiam na medida da água no solo. Temos técnicas hoje, como eu disse, para o satélite, que pelo menos o satélite você pode estimar a demanda de água e aplicar. E essa técnica, a irrigação de precisão, que se enquadra dentro da agricultura de precisão, porque até hoje, se a gente pensar, a gente considerava o solo como sendo uniforme. E a irrigação de precisão, então, ela veio de forma a considerar as diferenças no solo, principalmente. Então, essa diferença no solo, cada mancha de solo, quando você pega um pivô central, com equipamento de irrigação típico da nossa região, ele tem uma variabilidade de solo na sua área e cada mancha daquela tem uma capacidade de reter água e de aplicar de forma diferenciada. Então, a irrigação de precisão é uma técnica que te permite você aplicar a quantidade de água necessária para cada uma dessas regiões. Isso te permite você otimizar, melhorar a aplicação da água. Ou seja, se você aplica tudo na média, você vai ter regiões com menos água e regiões com mais água. Então, quando você permite aplicar de forma diferenciada, você, na média, está aplicando o que cada região precisa. Então, isso é muito bom. É ainda uma coisa que já existe no Brasil. É nova, é uma inovação. Ainda o preço não é convidativo, mas é cada vez mais essas tecnologias vão estar aí disponíveis para o produtor. E o próprio produtor pode fazer isso? Pode. Na verdade, esses equipamentos, eles têm uma tecnologia embarcada muito grande. Existe um mapa georreferenciado que te permite, à medida que o equipamento se desloca, ele aplica a água diferenciada de acordo com a demanda de cada uma daquelas regiões. E a quem cabe fazer essa gestão e o planejamento da água como um todo? Então, essa questão dos recursos ríos no Brasil, ela é interessante, porque ela tem o que a gente chama de dupla dominalidade, que, de certa forma, é um complicador para a gestão de água no Brasil. Então, nos ríos chamados federais, quem faz essa gestão é a Agência Nacional de Águas, que, dentro da sua possibilidade, faz um excelente trabalho. Só que o Brasil é um país de dimensões continentais. E para você fazer essa gestão, você tem que saber quanto de água tem disponível. Mas nos ríos estaduais, quem faz essa gestão são as agências estaduais. Isso, de certa forma, cria um conflito. Então, o interessante é deixar claro que essa gestão é feita na unidade que a gente chama de bacia hidrográfica e que, nessa bacia hidrográfica, quanto mais informação, principalmente disponibilidade, a disponibilidade é variável com a chuva. Então, se a chuva variou, é por isso que é interessante o telespectador entender. A nível global, a quantidade de água existente na Terra é fixa. Ela não muda, é sempre a mesma. Mas o conflito surge porque, a nível local, em bacia hidrográfica, a quantidade de água que cai é variável dependendo da chuva. Tem mês que chove, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Então, é difícil você determinar com precisão como será a disponibilidade em tal bacia para o próximo ano. Mas você também tem que levar em consideração o crescimento da demanda, que pode ser populacional, pode ser para uma nova indústria naquela bacia. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Esse trabalho é feito no Rio Federal pela Agência Nacional de Águas, que faz esse balanço e, em virtude da disponibilidade, ela te outorga, ela te dá o direito de usar mais água ou menos água. Esse é um trabalho complexo, mas que tem que ser feito. Eu acho que, com esse trabalho e com o planejamento bem feito, com uma agenda positiva, onde os recursos hídricos, que ele passe a fazer parte das prioridades, e que a gente passe a priorizar os usos em cada bacia, eu acho que essa crise hídrica, a gente não estaria passando ela tão forte como a gente está passando hoje. E nesse contexto, se você me permite ainda, acrescentar a questão dos pagamentos para os serviços ambientais. O que seria isso? Isso é muito interessante. É um tipo de pagamento onde o que eu tenho utilizado mais e trabalhado, a Agência Nacional de Águas tem também um chamado produtor de água, é aquele que a gente chama de pagamento por água verde. Aqueles usuários que estão mais acima do rio, eles desenvolvem estruturas de conservação de água, de tal forma que a água possa infiltrar e ficar mais tempo no solo. O solo é a nossa grande caixa d'água. E essa água, então, ela vai escorrer, ela vai escoar e aparecer no rio, na forma de água azul, para os usuários que estão mais ajusantes. Esses usuários, então, de certa forma, eles remuneram essas pessoas que estão acima por ter feito esse trabalho. Então, esse pagamento por serviços ambientais, eles são ferramentas que vêm nesse conjunto de coisas, de gerenciamento e planejamento muito interessante também. E isso acontece já em todo o Brasil? Não, tem algumas regiões. A Agência Nacional de Águas, junto com as suas parceiras, a gente cita a agência, porque ela é que capitaneou, tem um trabalho muito interessante com o produtor de água, um trabalho que tende a crescer. E essa questão de você pagar por um serviço prestado, seja, nesse caso, um produtor ou até um órgão financeiro, ela é muito interessante e faz parte da questão de gestão. E quando você fala da gestão e também o próprio planejamento, tem que colocar tudo na mesa, todas as possibilidades. Você não pode deixar nenhuma de fora. Por exemplo, você pegar Israel, quase toda, 95% ou 99% da água de Israel é dessalinizada, pegada no mais dessalinizada. No Brasil, a gente não precisa fazer isso. Mas se chegar a um extremo, a gente pode fazer também. Então, transposição de água entre bacias, isso são ferramentas que nós temos que começar a utilizar, mas tudo no sentido de melhorar essa questão da crise e evitar os conflitos. O que nós não podemos, nesse contexto geral, é colocar a agricultura no centro como a grande vilã. Porque para produzir alimento, a gente precisa de água. E não é pouca água, principalmente na agricultura irrigada. Quando a gente fala de agricultura de sequeiro, é outro contexto. Mas uma conversa que a gente tem, e ouve o produtor falar muito sobre isso, e isso não agrega ao produto, à discussão, é a questão do ciclo hidrológico. Porque tudo faz parte do ciclo hidrológico. Então, muitas vezes o agricultor fala que a agricultura, a irrigação, não usa água, não utiliza água porque ela faz parte do ciclo hidrológico. Mas isso é muito ruim, esse discurso. Porque a água, quando ela é retirada do rio, ela está indisponível para outros usos. A partir do momento que ela está indisponível para outros usos, ela pode criar um conflito. Então, ela tem que ser centrada na questão da gestão. E a questão do ciclo hidrológico, ela faz parte de todos os processos. Essa é a dinâmica da água, então? A própria dinâmica, que faz parte do ciclo hidrológico. Mas não podemos usar o ciclo hidrológico, essa dinâmica da água, como um fator que a agricultura não usa. Usa água, temos que reconhecer isso. Temos que usar de forma mais eficiente. Isso é claro. Mas não podemos esconder também que é necessário a água para produzir alimento. E frente a todas essas diversidades que a gente tem, multifuncionalidade de alimentos, esses três termos que a gente tem, esse aumento de conflito em algumas bacias hidrográficas estratégicas, temos que fortalecer essa questão pesquisa e inovação, principalmente no uso racional da água, que vem nas questões do manejo da água, que é onde a gente pode mais trabalhar hoje. O ponto primordial, então, dessa questão, são as bacias hidrográficas. Qual a importância? É de lá que vem a água? É porque na bacia hidrográfica, que é uma região onde todas as águas que caem naquela região vão escoar para o rio principal, é ali que você faz a gestão. Porque toda a água que é captada é captada naquele rio. Então, quando você usa essa unidade para você fazer a gestão da água, ali fica mais claro. Você pode quantificar quanto de água tem e quanto de água está faltando. Ou seja, a questão da demanda e da oferta. Se você faz isso a nível nacional, é muito complicado. E como nós comentamos há pouco, a quantidade de água disponível na terra é mais ou menos constante. Então, fica difícil. Ela é feita a nível de bacia hidrográfica, é mais fácil você saber os usuários, os principais usuários, priorizar e temos que definir métricas. Métricas. Métricas não para comparar um setor com o outro, porque isso você cria mais desavença do que ajuda. Mas métricas para você comparar um setor com ele mesmo. Por exemplo, o setor agrícola com ele mesmo. De repente você tem produção de milho numa região que está muito ruim quando comparado com a outra. Você pode dizer, o que eu posso fazer para melhorar? Onde está o erro? O que a gente pode fazer em termos de manejo de água? E isso tem estudos que a gente pode fazer, como se tenha pouco a rede agroído. A gente tem desenvolvido estudos nesse sentido e até avaliando a possibilidade, por exemplo, de usar água subsuperficial, que a gente utiliza muito pouco como uma água para fins agrícolas. Como isso seria possível? A água, então, superficial, como a gente tem muita água disponível nos rios, aquela água visível, fácil de ser retirada, a gente explora muito pouco a água subsuperficial. Mas, recentemente, fizemos um trabalho aqui, numa bacia experimental, nós coordenamos, chamado Buriti Vermelho, nós avaliamos a possibilidade de aumentar a área irrigada, porque lá tem uma área, alguns pivôs e uma área de sequeiro, utilizando a água subsuperficial. E o resultado foi bastante interessante. Nessa mesma bacia, o córrego secou esse ano, em janeiro, quando geralmente ele está na sua capacidade máxima. E lá foi um estudo de caso bem interessante, que nós mostramos para o produtor, que era uma questão de gestão. Quando nós fomos lá e melhoramos essa questão da gestão, melhoramos o uso da água, a água voltou a correr no rio. Então, foi um caso de sucesso que mostra a aplicação clara da ciência, inovação, aí aplicada diretamente para resolver um problema específico. Pensando nessa lógica, então, é possível dizer que na região norte é a região mais privilegiada nessa questão de disponibilidade de água? É onde tem mais água. Mas, interessante, eu tive a oportunidade de ir a Santarém, participar de uma reunião da Rede Agrohidro, e pude ver que no interior do Amazonas tem gente que sofre também por acesso à água. Ter água disponível em excesso é diferente de ter acesso à água. Então, na região do Amazonas nós temos muita água, chove em torno de 3 mil milímetros por ano, temos pouca gente. Então, o Brasil é muito diverso. Temos lá o Nordeste, chovendo 400 milímetros, com muita gente. Como que a gente trabalha com essa diversidade? É por isso que eu não acredito numa única tecnologia. A gente tem que pensar numa matriz de soluções. E essa matriz de soluções, ela passa para coisas muito novas, para quem possa, pode utilizar, como eu citei há pouco, a irrigação de precisão, o uso de satélites, até coisas mais simples, pensando na agricultura familiar. Por exemplo, principalmente na irrigação com baixo consumo de energia. Energia é muito cara hoje. O que a gente pode fazer? O uso de painéis solares. Então, acho que é o simples trazer tecnologia para esses diferentes grupos. É uma forma, então, de usar a irrigação de forma estratégica? É pensar na irrigação e pensar nos diferentes públicos. Pensar no público que é o grande proprietário, que pode ter acesso e ele busca informação. Muitos deles buscam informação fora do país. E é o pequeno, que tem muito pouco acesso à informação. Como a gente realmente trabalha essas questões, de tal forma que possa atender esses dois públicos, de uma forma diferenciada. Para cá, a gente pode oferecer um tipo de tecnologia. Aqui, a gente tem que oferecer uma tecnologia que seja mais fácil de ser utilizada. E o agricultor, por exemplo, hoje, um gargalo que se tem, que eu comentei há pouco, que é o Nexus. Que a gente fala água, alimento e energia. Ou seja, a energia está linkada. Existe uma conexão forte da energia com a água, uma conexão forte da água com a produção de alimento. Então, hoje, a energia é um grande gargalo. Tem produtor que hoje, se você colocasse para ele o que ele acha prioritário, ele diria que é energia e não água. E quando você escolhe uma tecnologia dessa para aplicar para o produtor, a primeira pergunta, tem estudos mostrando isso, que ele vai te fazer, não é se aquela tecnologia vai permitir ele economizar água, nem mesmo energia. É quanto aquela tecnologia vai possibilitar que ele aumente a produção dele em quantidade e qualidade. Esse é o primeiro item. O segundo, aí vem a economia de água, a economia de energia, aí vem outros fatores que agregam, que facilitam, que fazem com que um produtor venha adotar uma tecnologia ou não. Kelly, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pelos esclarecimentos quanto a essa questão da água, que é de extrema importância para toda a sociedade. Foi um prazer. Conte comigo sempre que precisar. Ok. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri